Romeu e Pedrinho. A infiltração de Pedrinho, falta em cima da risca ali. Um bocadinho mais e sai uma penalidade máxima. Parte Freitas, pegou, largou, entrou, chutou, opa que confusão formou-se ali. E finalmente a Ferroviária alivia. A chance é boa para o cruzamento. Cabeçada de Freitas, tiro de gol para a Ferroviária. Calauser Roberto, armou, atirou, boa bola, atenção, primeiro gol. Paulo Borges para a Ferroviária. Os jogadores do Palmeiras vão reclamar do Bandeira. Há assim uma espécie de imagem parada de todos eles. Esperando alguma coisa. A verdade é que a defesa parou, a bola foi lançada. Paulo Borges tocou e marcou. 1 a 0 para a Ferroviária diante do Palmeiras no Parque Antártica. Zé Roberto. Passou o Zé Roberto. Lá vai ele. Perigo, livre, recebeu, atenção. Ah, Paulo Borges. Que isso, rapaz? Abriu a Marinho e Marinho procura a entrada na área. Quem chega é o Edson. A sobrada é o Washington. Perigo, Ivan manda a bola a escandeio. O Zé Roberto atirou como quem não estava querendo nada e quase surpreende, hein? É verdade. É que o Ivan estava bem colocado. Um pouquinho mais à direita ele se complicaria. Olha aí, olha o lançamento do rapaz. Já mostrou que sabe. Freitas penetrando, largou. Lúcio, ajeita, atira. Romeu na jogada. Célio. Bom, o arremate. A criatividade desaparece. Você se observou agora o Pedrinho. O Pedrinho é um jogador habilidoso, inteligente, vivo. Está aí agora, toca para cá, toca para lá, ele não sabe o que fazer com a bola. É, nos parece o seguinte, que o jogador vem condicionado a tentar empatar em determinados minutos. Olha a chance. Romeu. Romeu a bola. Olha que chance aí. Pedrinho. Tionçantou, pegou. Tionçantos e onze mil e novecentos cruzeiros. Quando desce a equipe da Ferroviária. E vem ela. Olha o segundo gol da Ferroviária de Araraquara. 2 a 0 para a Ferroviária diante do Palmeiras. Deixaram, foi o Zé Roberto, né? Foi o Zé Roberto. Deixaram o Zé Roberto, chutar absolutamente à vontade nos 2 a 0 aqui diante do Palmeiras. Ferroviária 2, Zé Roberto, 0 para o Palmeiras no Parque Antártica. No Palmeiras, Ney. Boa bola. Freitas, atenção. Faltou sorte, hein? Faltou sorte agora. Foi tudo bem, Freitas. Foi. Foi. O toque do Célio foi perfeito também. E o Freitas entrou exatamente. Sai Romeu. Célio. Bom arremate. Tião manda a bola a escanteio. Você percebeu que com uma virada de contra ele ficou livre na jogada totalmente. Bateu inclusive bem forte e bem colocado. É como o goleiro também é bom, né? E tá com a moral reforçada que o time tá ganhando. É um bom jogador. A gente percebe assim fácil, né? É. Não tem negócio de chutão. Não tem correria. Não é preciso também, né? A Watson querendo um gol lá que ele fez. E o hábito marcou a falta. Ele tirou a bola do Tião. Agora a bola chegou pro Paulo Bosch, mas agora não dá mais. Ih, ô, dá. Ó o bispo aí. Não houve falta aí, não? Foi falta, claro que foi falta. Se foi dentro da área, foi pênalti. Não, dentro da área eu não diria. Mas o juiz tava bem perto do lanço pra observar isso, né? Não, a falta existiu. Ele foi tirado da jogada com a mão do braço do alcançado. Marinho cortou. Sério. Olha que boa jogada aí. É bastante tranquilo. Sabe o que faz com a bola. Pedrinho arrematando. E... Ó a saída do goleiro. E por pouco a Ferroviária não chega ao terceiro gol, hein? Tá machucado, rapaz. O bispo. Segundo o Amir Laguna, não. Bispo vai voltando agora. Washington. Toninho. O Pires agora vem de soco sobre o jogador Washington. É expulso de campo. Bom, aí... O diretor do clube toma uma atitude séria. Porque se tá tocando bola, tudo bem, tá ganhando o jogo. Não há necessidade. Há que ter responsabilidade e respeito pelos demais. Eu não considero isso falta de respeito. Que o próprio torcedor do Palmeiras tá insuflando a Ferroviária fazer isso. E o jogador não tem. Se o time já tá numa situação difícil, ele não tem que complicar mais. Ele tem que ajudar. Seu Pires, mais uma vez, atrapalha o seu clube. Já não pode jogar a próxima partida. Eu não sei como é que ele anda aí, inclusive, em termos disciplinários. Mas não joga automaticamente, é próximo, não é? Não, não joga. Contra o Guarani em Campinas, não vai jogar. Aliás, já não é a primeira que eu vejo do Pires assim, não. Tem que ter um pouquinho de cabeça no lugar, de tranquilidade. Acabou. Fim de jogo. Poderia o Palmeiras contar com todos os seus elementos lá em Campinas? Não pode. O Moço se irritou. Partiu por uma agressão desnecessária diante do Washington. Aí sim que eu acho. Tem que tomar atitude assim. Disciplinar. 2 a 0 para a Ferroviária diante do Palmeiras aqui no Parque Antártico. 2 a 0 para a Ferroviária de Antártico.